Fala Cidade! Fala Cidade! Fala Cidade! Sim! Sim! Verdade! Verdade! Então, ele falou que não tinha papelista, né? Falou! E por que? Que o filho da terra não colocou papelista no posto? Como antes tinha? Antes tinha, né? No posto de saúde. Lembra que desde no posto de saúde tinha o papelista, Dr. Júlio? Lembro, lembro sim. Pois é, por que ele não coloca? É... Ele tem que colocar, né? Só no hospital que faz ter nome, o posto também pode. Bem observado por você essa questão aí do hospital. É... Hoje, ele tem o nome como maternidade, mas faz esses atendimentos aí mesmo que você falou, né? Pois é, porque é uma história de caminho, é lá com 4 mil reais que eu fiz. Sim. E lá faz de graça. Você pode repetir bem aí pra mim de novo, repita. Melhor você que é um ouvinte que tá falando do programa, repita, por favor, os serviços que se faz aqui no hospital. Alguns. Faz esterectomia. Sim. Cirurgia de esterectomia. Faz cirurgia de vesícula. Tira a pele da vesícula. Sim. Faz perine. Faz raio-x. Raio-x é... Só não tem o... Só não tem o... Só não tem o autor. Então, nós esperamos... E o filho da pós, eu coloco dentro do pós de saúde. Como eu tinha antes. Tá ok. Então, muito obrigado. Eu tinha antes do hospital, o senhor... O papo é de frente no pós de saúde e do pós de... Certo. Verdade. Eu fui aqui no pós de saúde, não faz nada. Não, o pós de ativo não faz assim. Já deixo, já estava lá para o senhor numa moto... Ok, então, muito obrigado pela sua participação. De nada. Nós temos aqui uma matéria, um artigo que já está na internet desde sexta-feira. E eu coloquei agora no blog Alto Alegre Notícias, eu coloquei anteontem ainda, uma grande resposta para um grande programa. Ouça o que falou Ricardo Moura, secretário de Saúde do Estado do Maranhão. Nessa entrevista fizemos a seguinte pergunta ao secretário de Estado Ricardo Moura. Secretário, enquanto oposicionistas ao governo criticam o programa Saúde é Vida, outros estados invejam esse programa, não é mesmo? Essa foi a pergunta que fizemos ao secretário de Estado de Saúde do Estado do Maranhão, ainda em outubro, dia 12 de outubro. Você vai ouvir a resposta que ele deu novamente, você vai ouvir aqui no programa. E em seguida nós vamos ler um texto, um artigo pela repórter e fotógrafa Amanda Souza, de São Luís. O que hoje oposicionistas dizem a respeito do grande programa Saúde é Vida dos hospitais construídos no Maranhão. A Saúde do Maranhão. Vamos ouvir primeiro o que Ricardo Moura falou quando foi entrevistado. Nós do blog Alto Alegre Notícias perguntamos o seguinte, enquanto alguns políticos oposicionistas ao governo criticam o programa Saúde é Vida, alguns outros estados invejam este programa, não é? Olha, eu estou dizendo como o Lula, deixa gritar, deixa falar, deixa vaiar, vamos fazer, vamos atender. Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que a gente acredita. Ninguém acreditava que eu fosse capaz de fazer esse programa. Quando eu comecei esse programa me chamaram de louco, de maluco, de doido, mas só porque eu não conheci o Ricardo, nunca souberam quem sou eu. Mas aqui na minha região nunca tive dúvida e nunca ninguém deixou de acreditar. Como eu estou dizendo aqui, vou fazer um grande hospital geral em São Mateus, alguém duvida? Quer dizer, vou fazer funcionar esse hospital completamente, quer dizer, moderno, o que tem de melhor no Brasil. Eu já estou, já há o dinheiro todo da obra e já estou comprando todos os equipamentos, todos. E já tem inclusive o plano operativo para que ele funcione. Então, é um programa realmente fantástico, é um programa que interioriza a saúde de alta complexidade, de média complexidade, que disponibiliza para a população uma saúde que em São Paulo tem nos melhores centros, não tem nos grandes bairros, não chega aos pés do nosso. E é o Maranhão mostrando a sua força. Diziam que eu não construía, construí. Mas não sou eu que construí, quem não construí é o Maranhense. Dizia que eu não equipava, equipamos, mas quem equipa é o Maranhense. Diziam que eu não fazia funcionar, estamos funcionando, mas quem está funcionando não sou eu, é o Maranhense, é o enfermeiro, é o médico, é o técnico, é o sujeito que trata da eletricidade, é o sujeito que trata do cano, é o sujeito que faz a limpeza da central de esterilização. E outra coisa, quando eu cheguei na Secretaria, a gente gastava 160 milhões por mês, por ano, na saúde do povo. Hoje eu gasto um bilhão. Na saúde do povo. E mais, eu peguei a Secretaria, a Rede do Estado, com 700 médicos. Hoje eu tenho 2 mil médicos trabalhando com o Estado. Então são números que ninguém desmente. Agora, só faz isso quem tem compromisso, quem tem capacidade de liderança, quem tem condições de construir, equipar, manter, que é o mais importante. É fácil construir uma praça. Difícil ela fazer, mantê-la bonita o ano inteiro. É bonito construir um colégio. Não é difícil. Mas manter limpo um colégio, banheiro sem quebrar, esgoto funcionando, carteira sem riscar, quadro negro lá bonitinho, né? Giz todo o tempo, apagador sem faltar, papel, livro, farda, essa é a dificuldade. Então, o homem público hoje, ele tem que saber que tão importante quanto dizer que fez, é manter o que fez, funcionando dentro daquela forma. E aí é a minha diferença. Entra num hospital meu, entra numa UPA, entra num hospital de alta complexidade, entra numa UTI, que eu inaugurei há 2 anos, 3 anos atrás, aí você entra, tá igualzinho como hoje, novo em folha, funcionando como se tivesse sido inaugurado ontem. Essa é a diferença do Ricardo Moura e do governo. E nós encontramos um artigo que também relata essa questão, esse programa. Um artigo escrito pela repórter e fotógrafa de São Luís, Amanda Souza, que disse em sua matéria para a internet sobre o programa Saúde é Vida do governo do estado do Maranhão. Ela disse o seguinte, Alguns argumentos se esgotam por si mesmo, porque implicam em querer forçar a presença de situações inexistentes. A oposição peca com a insistência em querer descaracterizar os avanços da saúde pública no Maranhão. Não há como desmentir o aumento da capacidade instalada do sistema estadual de saúde. O que importa é que até então não existiam hospitais públicos no Maranhão. Não existiam nem sequer um sistema estadual de saúde. O que não se pode esquecer é que não existiam leitos hospitalares e que até antes desta gestão do secretário Ricardo Moura, é provável que 90% dos pacientes do Maranhão não tinham nem onde deitar. Viviam o inferno da procissão de ambulâncias e carros de aluguel viajando pelo Maranhão de norte a sul, com passageiros que não eram pacientes. Eram vítimas dos tubarões da saúde semi-privatizada. Não tinham onde repousar. Não podiam tomar sequer uma injeção. E menos ainda sonhar com uma intervenção cirúrgica. Se já são 30 hospitais espalhados pelo Maranhão, senhores, uma terra em que posto médico era casa de assombração, sem contar as UPAs. Estamos indo muito bem. Obrigado. Como frisou o deputado Alexandre Almeida, os hospitais construídos, reinaugurados, recuperados pelo secretário Ricardo Moura, são o caminho para o fim, a dependência do Maranhão de Teresina e de outras capitais. E podem, né? Se já não estão, socorrer os socorrões de São Luís, entupidos até as válvulas de doentes importados. Atacar o trabalho que hoje se desenvolve no sistema estadual de saúde é surdez. É cegueira proposital. É uma prática política assentada no poder da mentira mil vezes repetida até que vire verdade. O maranhense não tinha onde se consultar. Não tinha onde se internar. Não tinha onde se operar. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. O argumento do deputado Alexandre Almeida é irrefutável. Sem hospitais não havia produtividade. Sem produtividade não havia como captar recursos do SUS. A saúde do Maranhão secava ao sol da ausência de procedimentos. Essa triste realidade foi mudada e está mudando. Essa novidade da construção de uma verdadeira estrutura hospitalar pública está provocando inconformismo. Esse inconformismo de alguns é malhar em ferro frio. Hoje existe de fato um sistema estadual de saúde no Maranhão. Esse é o artigo escrito aí pela repórter Amanda Souza. Um grande artigo e uma grande observação. E é lógico, definimos também no blog Alto Alegre Notícia como uma grande resposta para um grande programa que é o programa Saúde é Vida, da construção de hospitais. Esse programa é invejado sim por vários outros estados do nosso país. 11 horas e 43 minutos. Vamos aqui a uma outra informação. Essa de Alto Alegre do Maranhão diz o seguinte. Vigias de escolas continuam recebendo reclamação de pais de alunos devido à falta de segurança na escola. A escola em questão é a escola João Mamede Pires. Um aluno do turno vespertino teve o pneu de sua bicicleta cortado por duas vezes no intervalo de dois dias. O pai do aluno procurou a escola e ouviu da diretora que ela já não sabe mais o que fazer, pois os vigias sempre têm uma desculpa e que até o filho dela, o filho da diretora, também já teve o pneu de sua bicicleta cortado. O pai do aluno disse, que perguntou por que não foi tomada uma providência então. Os vigias estão aí, é para vigiar e ajudar, observando todo o prédio e o que acontece dentro do prédio. Os jovens estão entrando na escola com estiletes, já pensando na maldade, e por isso cortaram o pneu da bicicleta do meu filho. Tem que se ter muito cuidado com isso. Os vigias têm que ajudar, porque ninguém quer que aconteça o pior. Por isso, mais uma vez pedimos, vigias e diretores, tomem providências imediatas. Nossos filhos não podem estudar em meio ao vandalismo de jovens que, desde agora, já começam a praticar o mal. Esses vândalos têm que ser punidos e cobrem dos vigias o trabalho e empenho necessário para se ter segurança na escola. E é realmente impressionante. A escola é um lugar onde acreditamos que nossos filhos estão seguros, e isso vem acontecendo nas escolas municipais. Isso vem acontecendo. Muitas reclamações já recebemos aqui no programa Fala Cidade, desde quando surgiu o programa. Muitas reclamações envolvendo vigias de escola. E mais uma agora para fechar o ano. Esperamos que não aconteça mais nada e que sejam, é lógico, que sejam reparados isso aí nas escolas municipais, onde está havendo problemas com os vigias. Que isso seja reparado e que não aconteça mais. O pai conversou comigo agora há pouco pela manhã, pediu para não ser divulgado o nome dele, mas está revoltado com isso, mostrou a bicicleta para mim, até tirei foto da bicicleta com o pneu cortado. E isso vai para a internet logo mais, vai para a internet todo esse assunto. E esperamos que seja tomado uma providência. E que não aconteça mais isso em nenhum outro episódio envolvendo vigias de escolas. 11 horas e 47 minutos. Vamos aqui mais uma vez lembrar que é dia 28, hein? Dia 28 acontece, dia 28 sábado, acontece aí os sorteios de rádios, portáteis, um buffet para as pessoas presentes no evento, que vai ser lá no Salão Paroquial, dia 28, a partir das 8h30 da manhã. Queremos desejar, agradecer os patrocinadores, Leonardo do Posto Alto Alegre, e também vereador Salles Filho, a tradição que se renova, vereadora Teca, São Francisco Constituições, vereadora Célia, doutor Liorne, doutor Arnobio, Talifran Bebê, planificadora Real, Pitombeira Constituições, professora de Educação Física, Joseli, vereador Neto Fiuza, Elzinho, Sementes Campo Verde, e senhor Salles, Dimas Tinoco, Alto Céu do Baiano, Caldo de Ovos do Francisco, doutor Marcos Espinosa, professor Patrício, secretário de Agricultura, Seu Expedito, lá do São Francisco Constituições, e Grupo São Francisco também patrocinando o nosso evento, e também o empresário Olavo. 11 horas e 52 minutos, já temos aqui algumas mensagens, vamos aqui as nossas mensagens chegando. Bom dia, Cias, fala para o filho da terra, que metade da iluminação da avenida está apagada, ou seja, o lado da avenida está escuro, quando vão consertar. Está aqui, então, nosso colega Raimundo, da Secretaria de Urbanismo. Uma mensagem aí para a Secretaria de Urbanismo tomar providência sobre a questão da iluminação da avenida. Ontem estava toda apagada a um lado da avenida, o lado de cá, o lado do Conselho Tutelar, o lado aqui da Câmara Municipal. Outra mensagem aqui diz o seguinte, Cias, eu trabalhei durante um mês pela Prefeitura, na Secretaria de Urbanismo, e nunca me pagaram. Será que a Prefeitura não vê isso? Está aqui a mensagem que enviaram, tá? Tem uma mensagem aqui dizendo, Cias, vive essa alegria, mais um ano vem aí, Feliz Natal. A pessoa mandou a mensagem aqui desejando um Feliz Natal aos nossos ouvintes. Olha, nós temos aqui uma mensagem que diz que dia 28 vai acontecer um almoço, almoço confirmado com Liorne, em Altamira, no sítio da família Oliveira, na residência do presidente da associação, seu Miguel e da dona Rosa. Observações. Vai ter Seresta ao vivo no dia desse... Você, Cias, é convidado. Muito obrigado, então, pela mensagem aqui, você que mandou a mensagem. Muito obrigado. Está me convidando também para esse evento. Um almoço lá na Altamira, um almoço na Altamira, confirmado aí, almoço com o médico doutor Liorne. Eu vou estar por lá, vou passar lá com certeza. Obrigado pelo convite também. Muito obrigado mesmo pelo convite. São exatamente 11h56. Outra mensagem diz o seguinte, Cias, fala para... Cias, fala aí no programa para colocar lâmpadas no poste na rua Primeiro de Maio, bairro Gerumenha. Cias, a comunidade do Grupo dos 50 insiste. Queremos que a Secretaria de Obras faça a ponte, a ponte que liga o Grupo dos 50 à Caxuxa. Tá, então, cada dia que vocês mandarem, eu vou ler aqui. Vocês insistem e vamos ler as mensagens aqui no programa, tá? Enquanto não for resolvido o problema, as pessoas lá reclamando sempre, pedindo, fazendo esse apelo aqui à Prefeitura Municipal de Alto Alegre. Tchau, forte abraço. Amanhã estaremos de volta. Hoje, segunda-feira, 9 de dezembro de 2013. Eu fico por aqui porque já está na hora do Beneval acordar. Tchau e até amanhã. Fala Cidade. Notícias do Brasil. Do Estado, da nossa região e de Alto Alegre do Maranhão.